Você pode recortar, olha que legal galera, você pode vir aqui ó, e redimensionar por aqui como você quer a foto Eu vou selecionar só essa parte aqui, ok? E olha só, que coisa linda galera, olha que coisa mais linda do pai Ai que delícia! Cara, essa foto é muito boa mano E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, o Tentic Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo para vocês mais um vídeo da série de Minecraft Mod Cara, eu até quebrei aqui sem querer, o cartaz se quebrou sozinho Mas pessoal, o mod de hoje é um mod muito simples, mas muito divertido e muito legal Para você adicionar aí no seu Minecraft, em seus modpacks e coisas assim do tipo Que ele basicamente faz, ele adiciona a possibilidade de você colocar fotos suas dentro do seu Minecraft Olha a minha reação ao ver esse mod cara, ai que delícia! Eu queria agradecer a todo mundo lá do Twitter que me mandou essas montagens né Por exemplo essa, ai que delícia cara Eu perdi a da sereia mano, a da sereia era muito legal, mas sem querer eu quebrei Quem viu viu, quem não viu, não vê mais Mas olha que legal pessoal, as fotos que você tem aí no seu computador ou na internet Você pode trazer para o Minecraft e fazer espécies de placas Ou também um outro tipo de placa né, que é aquelas placas que normalmente tem pontos de ônibus né Que elas tem esse negocinho aqui mais embaixo certo, olha que legal E também você pode transformar essas placas aqui em quadros colocando elas nas paredes né O mod ele é muito simples, mas ele é um pouco complicadinho de entender Olha isso aqui velho, olha eu usando o sutiã galera Tem uma foto dessa na internet Parecendo que eu estou um anão cara, de tão pequenininho que está a foto cara Olha essa daqui cara, o Cauê de Sininho Cara ficou muito bom o Cauê de Sininho E essa daqui que foi uma speed art que o maninho fez para o canal que ficou muito legal Olhando mais assim, como a foto foi redimensionada para dentro disso daqui Ela fica um pouco desproporcional, mas não deixa de ser legal o mod né Bom, basicamente galera, como você vai fazer Não existe ainda um crafting né cara, até gaguejei aqui Mas não tem um crafting ainda para esse mod aqui Mas enfim, depois de você colocar esse bloco aqui no chão Ele vai vir em formato de placa né Aqui você pode, olhando aqui de primeiro momento Você escolhe o modelo do painel Se você quer ele com essa plaquinha Ou se você quer ele com o pé todo preenchido né Na verdade não sendo uma placa Esse advert aqui são as fotos que você tem Olha, cara, pera Autenticerei, eu vou colocar ele aqui velho Olha que legal Mas para você adicionar fotos aqui no seu jogo Você basicamente precisa dar esse comando aqui ó Barra Malice Advert Beleza? É um comando meio complexo assim de se escrever Mas se você digitar tipo com o mod instalado M Tipo digitar barra M Ele vai escrever o comando inteiro né Aqui nesse Malice Advert Você vai adicionar as fotos que você quer Como você faz? Você vem aqui ó, clica nesse botãozinho de adicionar Você coloca um nome para a foto que você quer Para depois você lembrar dela Por exemplo, eu vou colocar aqui Eu Diva Vou colocar aí Eu Diva Ok Aqui no URL Para você colocar a foto Você precisa ir na internet Onde tem as fotos E pegar fotos com o último formato JPG PNG Essas coisas assim Basicamente você vai na foto E clica tipo para visualizar ela em outra página né Isso daqui é uma foto do Twitter Aí eu peguei o link dele inteiro Olha, vocês podem ver aqui HTTPS e tudo mais Só que o final aqui é um final de foto né No caso nos formatos Você vem aqui e salva Olha só Eu Diva Olha essa foto aqui galera Que coisa mais estranha Beleza Você vai Ok Adicionou a foto do seu jogo Você vem no cartaz né No caso aqui E seleciona a foto que você quer Por exemplo Eu selecionei aqui a Eu Diva Você pode recortar Olha que legal galera Você pode vir aqui ó E redimensionar por aqui Como você quer a foto Eu vou selecionar só essa parte aqui Ok E olha só Que coisa linda galera Olha que coisa mais linda do pai Ai que delícia Cara essa foto é muito boa mano Cara deixa eu tentar arrumar essa foto aqui ó Autêntico desenho Vamos tentar dar uma redimensionada Mas só aqui ó Pra essa área aqui do desenho Pera Vamos puxar um pouco mais pra esse lado aqui ó Beleza Olha só A imagem ficou muito mais bonita assim Você redimensionando ela Bom galera Basicamente Esse daqui é o mod Você pode zoar com seus amigos Ou ser zoado também Que é uma coisa muito engraçada De se fazer no Minecraft Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido Como funciona a parte de Adicionar as imagens Você Só lembrando novamente Você precisa pegar links Com o final Que sejam de imagens né Os formatos normalmente são JP PNG PNG Eu não sei se GIF funciona Mas enfim Se vocês tiverem gostado do mod Não se esqueçam de deixar um gostei no vídeo Muito obrigado por tudo Galera Obrigado por apoiarem o canal Deixando um gostei E é isso Se você achou alguma dessas fotos Engraçadas aqui Como por exemplo Essa Ai que delícia Cara Eu acho que vale muito Um gostei seu Então é isso Fui Tchau 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 Tchau